o CCXP circulam nos quatro dias coisa 300 mil pessoas lá claro do mundo é a morte do mundo é claro que muitas dessas desses números são a mesma pessoa que circulam nos quatro dias ou nos dois dias mas enfim tem uma média de circulação das pessoas se tivesse 500 e o ebooks do Batman lá a esse preço caramba os 500 cara vende tudo lá pode ter lá pode ter quem já foi sabe e nos últimos no último dia não sobra nada vira uma feira é o pessoal compra o pessoal junta de gastar na CCXP aí pode ter por exemplo vai sair o chazan é o do The Rock Black Adam o final do ano já vai estar aí vai sair porque vai sair agora no meio então quer dizer vai sair no final do ano então só para sair em outubro mas sei lá um filme tipo esse eu quero dizer que não é né o Batman mas se vender lá vende aí o pessoal vai ver lá o fã empolgado e tem eu conversei até com as pessoas aí você tá no chat você sabe quem você é sobre isso não é porque assim porque tem uma tem uma cabine lá na CCXP deve ser meio caro né deve ser meio complexo então aí tem que ver se vale a pena o preço que vai pagar para você tá tá lá para conseguir ter o lucro mas assim imagina mas estando lá com certeza consegue vender muito bem porque a questão de você pegar o produto na mão empolga demais você levar é impulso você você vê ali e aí você pode dizer você acaba levando sem nem pensar que você quer você pega ele é diferente de comprar online e a gente perdeu isso e eu acho que pandemia e tudo mais antes já vinha caindo com fechamento de loja e menos menos coisa nas lojas também eu acho que hoje em dia assim a gente tá vivendo tudo digital passou o ano inteiro fazendo compra online se uma vez por ano duas vezes por ano você vai num evento desses e você pega essas coisas na mão eu acho que você gasta você gasta mais do que você gastaria se você só tivesse em casa olhando o site sem saber direito eu acho que é uma boa coisa assim de repente um grupo aí de nós acho que basta lembrar da eu acho que basta lembrar da loja da Aero Studios na CXP é um é parece um formigueiro de gente né e todo mundo sai com sacolinha de lá pois é e aí é caro nada barato e não é barato tudo caro barato é blu-ray é um steelbook que a coisa mais cara que a gente tem é seria tipo um dos itens mais baratos que alguém poderia levar numa CCXP exato um blu-ray a 5990 a um steelbook a 100 cento e pouco até 200 que seja é acaba se tornando uma das coisas mais baratas que quem tá lá pode comprar tirando um display bacana hein mas assim é não assim um display bacana com com os steelbooks todos nós exato aí faz uma salinha pega um patrocínio faz uma parceria com a com a Sony com a Samsung a Sony já está rodando no telão deixa lá uma tela faz uma salinha de som o pessoal ver curtir tipo ver o som do barulho do bate-mota nos contrata nos contrata que a gente faz direitinho a gente faz pois é pois é imagina é que é que assim ó com certeza para o fã para o Fernando para de opera fica caríssimo eles pegarem estande lá com certeza se eles se unissem e assim lojas que vocês talvez não estou falando precisa nem tem sociedade junta todas as lojas não vamos juntar todo mundo aqui para gente tem um instante da mídia física e todo mundo conseguir vender lá quantozane quantozane tá aí exato esse ano ele tá com mais gente tem esse conceito Felipe ele eles tem um vão ter uma área para o pequeno vendedor já tá ligado esse ano são umas lojinhas que ficam no fundo eu reclamo e o pessoal vai lá assim o pessoal nem tudo é boneco inclusive lá é o melhor lugar para comprar as coisas que tem as melhores promoções então o pessoal sabe todo ano reclamo que ccxp é um evento de filme quadrinhos que só vende quadrinhos não vende filme não vende brinquedo não faz sentido né né o dia jessi voltando aqui tá querendo lançar eu não sei se isso é uma regra eu não sei se é uma regra jota do dos estúdios que querem privilegiar pelo menos últimos três quatro anos eles estão privilegiando sempre o streaming então eles fazem um investimento gigantesco a verba toda e não querem que nada atrapalhe né mas é mas assim é bem estranho né você vê a própria amazon tem um stand gigante e ela vende quadrinhos mas não vende não vende filme é vamos me disse uma vez que não tem verba não tem verba tá tudo tá tudo no crime a verba toda no crime tadinha da mas não é não 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 a categoria 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 não tem porque isso é por categoria isso é por categoria categoria é o setor patinho indo indo para o espaço tá levando todo dia é não 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 é isso que eu falando foi bom você ter feito a piada porque precisava corrigir